Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Araceli, eu sou professora do curso de edição de vídeo e hoje eu vim mostrar pra vocês como criar um LUT no Photoshop. Bom, mas antes de tudo, só pra contextualizar, o que seria um LUT? O LUT é um arquivo de revelação de cores pro seu vídeo. Ele é um tipo de arquivo que é utilizado em quase, aceito, né, em quase todos os programas de edição de vídeo, por ser um arquivo padrão. E aí o que você vai fazer com ele? Você vai poder aplicar ele no seu vídeo pra poder revelar cores, por exemplo, de câmeras antigas, cores muito utilizadas no cinema. Se você gravou, por exemplo, alguma coisa em RAW e o seu vídeo tá com aquela imagem muito lavada, você consegue aplicar o LUT nele pra conseguir revelar, trazer essas cores mais à tona, né, e criar a sua própria atmosfera ali pro seu filme. E o mais legal de tudo isso é que você consegue criar o seu LUT, né, ele funcionaria como uma espécie de filtro pro seu vídeo, ou pra sua foto também, tá? Ele pode ser utilizado tanto pra vídeo como pra fotos. E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora, dentro do Photoshop. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como aplicar ele no seu vídeo dentro do Premiere. Ok? Bom, tô aqui no Photoshop, tá? Já importei o frame que eu escolhi lá do Premiere do meu vídeo, aqui pra dentro, é esse framezinho aqui do meu filme, ok? E aí como que eu faço então pra começar a criar o meu LUT? Eu vou criar uma atmosfera diferente aqui pra esse filme, porque vocês estão percebendo que a paleta que a gente escolheu aqui no dia da captação foi uma paleta muito fria, né, muito puxada pro azul. O que que eu vou fazer? Eu vou ousar aqui, eu vou deixar cores mais quentes, tá? Vou querer tirar muito desse azul e puxar pra cores mais quentes. Esse vai ser o LUT que eu vou criar. A gente vai fazer tudo isso através de Adjustment Layers, ou camadas de ajuste. Não tem segredo, é muito fácil. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, assim que eu importo a minha foto aqui pra dentro do programa, eu preciso verificar se a minha layer tá como background. Aqui não tá, certo? Por quê? Por que que ela precisa ficar como background? Pra eu conseguir exportar ela no formato certinho de LUT e conseguir utilizar esse LUT no meu programa de edição. Tá? Então, como que eu faço pra colocar o background aqui? Eu venho em Layer, New, Background from Layer. Agora sim. Agora tá ok. Depois disso, eu vou começar a criar minhas camadas de ajustes, que é onde eu vou começar a aplicar diferentes cores aqui pra criar meu LUT. Tá? Então, tem duas formas. A primeira é vindo aqui em Layer, New Adjustment Layer, e aí eu vou escolhendo de uma por uma e criando meu look. Tá? Eu costumo fazer o seguinte, eu venho já diretamente aqui nesse atalho aqui de baixo. Essa versão que eu tenho aqui do Photoshop é a 2017, tá? Então, eu consigo já encontrar o íconezinho de Adjustment Layer aqui embaixo. Cliquei. Ó, ele me dá as mesmas opções. Então, agora eu vou começar aqui, por exemplo, pelo Color Balance, né? O que que eu vou tentar fazer aqui? Vou tentar deixar essa luz aqui, que tá vindo do abajur, um pouco mais puxada pro vermelho. Então, ó. Consequentemente, o meu fundo muda um pouco também, né? O tom de azul ali atrás, ele já tá bem diferente. Tá? Vou deixar mais ou menos assim. Deixar uma coisa bem mais quente, né? Que é o objetivo. Bem, depois do Color Balance, eu posso vir aqui e ir, por exemplo, no Selective Color. Que ele vai fazer o seguinte, ele vai trabalhar com canais separados, né? Então, aqui, ó. Eu tô trabalhando só com os meus vermelhos. Eu vou mudar, vou colocar aqui só no azul, ok? E aí, ó. Eu mudo o fundo. Por exemplo, se eu quiser um fundo mais puxado pro Magenta, eu troco aqui, certo? Eu vou tentar fazer isso. Tentar puxar um pouquinho pro Magenta. Ok? Aqui já mudou muito, né? Tava tudo azul. Aí, eu venho aqui, agora, por exemplo, no Curves. Na minha curva de RGB, tá? E vou mudar aqui o meu canal só pro azul. Pra trabalhar só com o azul aqui, né? O azul que eu já tentei sumir aqui, na verdade. Então, eu vou puxar um pouquinho mais pra baixo, pra ele ficar mais magenta. Ali, ó. Já mudei bastante, né? Vou pegar aqui. Vou puxar um pouquinho pra cá. Aqui no contraste também, ó. Já tá dando um tom um pouco mais pro marrom, né? Dourado. Então, já mudei bastante. Ok? Então, tá. Eu acho que, assim, já deu um resultado legal pro que eu queria. Porque a intenção era sumir com aquele azul, deixar tons mais quentes, né? Aqui pro meio ambiente. Acho que tá ok. A gente vai comparar, tá? O antes e o depois lá no Premiere. Mas o importante aqui agora é saber como exportar isso aqui em formato já de LUT pra eu conseguir jogar dentro do Premiere. O que que eu faço? Vocês só perceberam que eu apenas apliquei camadas de ajustes, né? Então, fiz a minha correção de cor aqui do jeito que eu queria. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou vir aqui em File, Export. E vou procurar por Color Lookup Tables. Que é o LUT, ok? Então, clicando aqui, eu dou um nome, né? Pra minha imagem. Aqui o que que é importante saber? Que são os tipos de formatos compatíveis com os softwares de edição de vídeo. Como eu tô usando o Premiere, nesse caso aqui, o que ele permite é o 3DL e o Cool, ok? Eu vou deixar marcados os quatro, mas vocês vão ver que quando eu for importar pro Premiere, ele vai reconhecer só esses dois aqui. Então, dou um OK. Escolho onde eu quero salvar. Vai ser nessa partinha mesmo. Colocar LUT, salvar. Vamos lá, agora eu tô aqui dentro do Premiere, onde eu tô fazendo a edição do meu vídeo, né? E agora eu preciso aplicar de fato o LUT que eu criei lá no Photoshop aqui dentro. Como que eu faço isso? Primeiro de tudo, eu preciso verificar se o meu efeito de cor de Lumetri já tá aplicado no meu vídeo. Se ele não tiver aqui, onde que eu acho esse efeito, né? Eu vou aqui na minha barrinha de efeitos, procuro por cor de Lumetri ou Lumetri Call, ok? Ele vai aparecer aqui e eu vou jogar por cima do vídeo. Nesse caso aqui, eu tô usando uma camada de ajuste, tá? Pra não jogar diretamente os efeitos em cima do meu vídeo. Eu faço a minha correção de cor toda dentro da camada de ajuste. Então, depois que eu joguei aqui, eu venho no meu controle de efeitos, tá? Carregando, aí. Cor de Lumetri já tá aqui. É através dele que a gente vai fazer essa importação do LUT. Então, aqui dentro do primeiro parâmetro, ó, de correção básica, a gente encontra aqui, entrada LUT, ok? A gente vai vir aqui, procurar. Aí agora você vai no seu computador procurar onde você salvou. Aqui. Essa é a partinha. E aí, como eu falei pra vocês, né? Ele reconheceu somente esses dois tipos de formato. Posso usar qualquer um dos dois, tá? Isso aqui é com relação ao Premiere, propriamente dito, ok? Então, eu vou usar esse 3DL mesmo, abrir. Ele tá aqui agora. Já foi aplicado, ok? Então, vocês já conseguem perceber a diferença, né? Das cores. Eu mudei completamente, deixei o ambiente muito mais quente. Vou tirar aqui só pra gente comparar o antes e o depois. Antes e o depois. Certinho? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da dica desse vídeo. E até a próxima. E até a próxima.